E olha isso, galera, o que essa turminha mais ama na vida, não é? Ali vai de arroz e feijão e carne, eu só fui de carne, as donzelas de pão, presunto e queijo, gente, por incrível que pareça, ele dormiu, não é verdade? Ele tá dando uma câncer, tá dando, e aí mãe, tá gostoso? Eu nem torrei meu pão, eu sei torrar mesmo, que que é esse negocinho aí que você... É uma televisão, olha aí, é papai letrana, é papai letrana, olha lá, ele dormiu, olha aí, gente, você viu tecnologia? Ele começa, ele acorda seis horas, a gente dá uma segurada nele, e aí ele, hoje eu andei tanto aqui atrás dele, e ele tava assim marrom, aí eu peguei e falei assim, ó, eu já tava cansada, eu vou dar almoço, eu vou dar um banho e fazer ele dormir, só que eu olhei no relógio, era nove, quinze da manhã ainda, não é possível. Ele não vai dormir. Você gostou, pai, da babá eletrônica? A mãe falou que vai colocar uma dessa no quarto pra ficar espiando. Vou colocar pra ficar de olhando. Você aqui não fica peladinho lá não? Oh, meu Deus do céu! E que Deus abençoe a noite de todos, né? Amém! Muito obrigado a todos aqueles que estão desde as cinco da manhã com a gente. Deus prepara o alimento pra todos. Amém! Que Deus prepara o alimento de todos. Amém! Um beijo e até amanhã!